Comerciais que eram pra vender alguma coisa, mas que no fim das contas só serviam pra botar medo nas crianças e muito marmanjo também, viu? Olá, sejam todos bem-vindos novamente, eu sou o Capovilla Jr. e apresento o canal 80 Show. Você aí que caiu de paraquedas aqui no canal, você já se inscreve nele, hein? Nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, aciona o sininho pra receber essas notificações aí dos vídeos novos, tá legal? Mas se inscreve agora, não deixa pro final não, que eu sei que você esquece, assiste o vídeo até o final. Se você não gostar, você se desescreve, tá bom? Facinho, grátis. Maravilha? E antigamente passavam uns comerciais assim muito cabulosos, viu? Que botou medo em muita gente, é. Esse comercial dessa boneca aqui, gente, fez muita criança dormir de luz acesa, né? E as meninas do comercial também, ixi, não ajudavam a nada também não, hein? Com essa cara assim de, tipo, possuída, né? Agora, se você acha que tava ruim, ah, meu amigão, vai piorar, hein? Quando a pilha ficava fraquinha, a risadinha dela, era desse jeito aqui, ó. Este é o homem, Padre Oscar Quevedo, jesuíta. Agora, quando tinha essa chamada aqui durante os comerciais desse cara aqui, vou falar. Já tava na hora de começar a chorar só de pensar de ir dormir sozinho com a luz apagada, né? Neste início do ano 2000, com todo o avanço da ciência, ainda resta espaço para esses fenômenos? Eles são verdadeiros? Imaginação? Comercial de sorvete tem que ser alegre, gente bonita, sorridente, cantando, né? É, mas na cabeça desse povo aqui, que produziu esse comercial, tava tudo errado. E o modo certo de vender sorvete pra eles era assim. Com esse zoião aqui, ó. Com esse zoiudão aqui. Mas esse pessoal não satisfeito, fizeram outro comercial. E aí, pra tentar aliviar, colocaram esse logo fofinho aqui no final. Ah, amigo, aí já era tarde. Tava todo mundo borrado. O lanche do McDonald's já teve um monte de conspiração, dizendo que o hambúrguer era feito de carne de minhoca, que o ketchup tinha sangue de boi. Que nojo! Mas aí, o povo lá do Japão ficou sabendo dessas coisinhas aí, desses ti-ti-ti. E resolveram que iam limpar a imagem dos hambúrgueres e as batatas fritas do McDonald's. Fizeram esses comerciais aqui, ó. Fizeram esses comerciais aqui, ó. Fizeram esses comerciais aqui, ó. Gente, ó. Mas aí eu acho que piorou um pouquinho a situação, em vez de arrumar. O pessoal já estava rezando, é um ave maria antes de comprar o lanche. Não esquece, hein? Compartilhe, curte e comente esse vídeo aqui, que é para o YouTube da relevância para o nosso canal. E a gente poder levar diversão para mais e mais pessoas nesse mundão grandão aí fora, tá bom? Obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Obrigado, pessoal. Obrigado!